Vou selar o meu cavalo e vou pra festa de peão Com o meu chacalho de ouro eu peço minha proteção Vou em busca dos meus sonhos, sonho de um campeão Lá no meio da arena faço minha oração O couro fica valente, eu não vou dar mole não Vou ficar oito segundos, não vou cair no chão Gosto, gosto de rodeio, noite e dia Gosto, gosto de uma festa de peão Se tem loira ou morena, a noite fica pequena Bate forte o coração Gosto, gosto, sou cowboy de coração O tomo gosta de laço, mulher gosta de um abraço Eu gosto de uma paixão O tomo gosta de laço, mulher gosta de um abraço Eu gosto de uma paixão Vou selar o meu cavalo e vou pra festa de peão Com o meu chacalho de ouro eu peço minha proteção Vou em busca dos meus sonhos, sonho de um campeão Lá no meio da arena faço minha oração O tomo fica valente, eu não vou dar mole não Vou ficar oito segundos, não vou cair no chão Gosto, gosto de rodeio, noite e dia Gosto, gosto de uma festa de peão Se tem loira ou morena, a noite fica pequena Bate forte o coração Gosto, gosto, sou cowboy de coração O tomo gosta de laço, mulher gosta de um abraço Eu gosto de uma paixão O tomo gosta de laço, mulher gosta de um abraço Eu gosto de uma paixão O tomo gosta de laço, mulher gosta de um abraço Eu a tujo uma paixão